Olá, sou o professor Katihan do canal Matemática para Vestigulares ENEM e Concursos Públicos. Continuando com a revisão para o ENEM 2022, vamos resolver a questão número 178 do caderno amarelo, segundo dia, prova aplicada no ano de 2021. Observem a numeração correspondente às demais versões do ENEM 2021, prova azul, cinza e rosa, informando a todos que as inscrições para o ano de 2022 já foram encerradas. O resultado da solicitação de atendimento especializado, publicada no dia 7 de junho de 2022. Solicitação de tratamento pelo nome social de 23 de junho a 28 de junho de 2022. O resultado da solicitação de tratamento pelo nome social será publicado no dia 5 de julho de 2022. Aplicação do ENEM previstos para os dias 13 e 20 de novembro de 2022. Então, vamos para a resolução da questão 178. Aliás, esta questão foi anulada pela banca. Então, vamos para verificar a resolução e verificar o porquê da anulação. Observe, a Copa do Brasil teve, até a edição de 2018, 15 times diferentes como campeões da competição, conforme apresentado nessa imagem aqui. Suponha que, como homenagem aos times campeões, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, pretenda colocar um painel na sua sede. Esse painel teria seis linhas e, em cada uma delas, cinco placas referentes a cada edição da competição, com o nome do time vencedor, o brasão e o ano do título. O painel deve ser fabricado de modo que a primeira linha tenha somente times gaúchos, ou seja, Internacional, Grêmio e Juventude, que estão aqui embaixo. A segunda, apenas times cariocas, Flamengo, Vasco e Fluminense. A terceira, somente times mineiros, Cruzeiro, Atlético e Mineiro. A quarta, exclusivamente times paulistas, Corinthians, Palmeiras, Santos, Paulista, Futebol Clube e Santo André. As duas últimas, sem nenhuma restrição, disponível em... Qual a expressão? Observe que a pergunta é somente a expressão, ele não quer saber o número, a quantidade de painéis, então vai ficar exatamente como as alternativas, vai ficar indicado. Observe. Bom, como nós temos seis linhas para colocar cinco placas, nós temos um problema de análise combinatória. Como a ordem das placas é importante, eu tenho um problema de arranjo de N elementos escolhidos P a P. Então, observe. O que nós temos que saber é verificar cada um dos times quantos títulos tem, para exatamente confeccionar a placa. Então, observe. Eu vou colocar, fazer os cálculos aqui, linha por linha. Vou utilizar o princípio fundamental da contagem, porque nós temos seis linhas. Então, nós temos aqui, em cada linha, a quantidade de probabilidades. Portanto, nós temos aqui, logo no princípio, seis fatores. Cada linha fica um fator, porque o princípio foi da mesma tal da contagem, diz que eu devo multiplicar o número de possibilidades. Então, nós temos aqui, observe. Vou colocar as linhas aqui na horizontal. Então, a primeira linha, que são os times, a quantidade de placas de times gaúchos, segundo, de times cariocas, terceiro, times mineiros, quarto, times paulistas, e quinto e seis, sexta, sem nenhuma restrição. Então, observe. Pelo princípio fundamental da contagem, eu devo multiplicar a quantidade de possibilidades da primeira linha, vezes a segunda linha, vezes a terceira linha, vezes a quarta linha, vezes a quinta linha, vezes a sexta linha. Portanto, já nós podemos, de antemão, excluir uma das opções. Logicamente, como a questão foi anulada, tudo bem. Mas essa aqui, por exemplo, que já está excluída. Por quê? Eu tenho que ter, deixar indicado a expressão, diz que, qual a expressão? Ou seja, eu não quero saber a quantidade total de placas. Eu quero a indicação da multiplicação. Então, vamos lá. Vamos fazer o cálculo da primeira linha. Aqui já está excluída. Primeira linha. Times gaúchos. Não tem problema nenhum que você não sabe qual que é o time gaúcho, porque aqui está marcando que são internacional e grêmio. Eu tenho que saber quantos campeonatos brasileiros, brasileiro não, A Copa do Brasil teve os dois, três times gaúchos. Então, nós temos aqui, internacional tem cinco títulos. Desculpa, Grêmio tem cinco títulos. Internacional tem um título. Juventude tem um título. Então, nós temos aqui sete títulos. Sete títulos. Só cabe cinco placas. Então, tem um arranjo de sete elementos escolhidos cinco. Lembrando que, no arranjo de n elementos P a P, eu tenho a seguinte formulazinha. É n fatorial dividido por n menos P fatorial. Então, o n aqui é sete, P é cinco. Então, nós temos aqui sete fatorial dividido por sete menos cinco fatorial. Isso aqui vai dar sete fatorial dividido por dois fatorial. Então, observe. Esse vai ser o primeiro fator aqui, da primeira... Primeiro grupo aqui. Então, se vocês observarem alternativas aqui, tem que aparecer como fator esse sete. Então, observe. Aqui aparece. Aliás, aqui não aparece. Não aparece. Não aparece. Não aparece. Então, praticamente já está questão inutilizada. Mas vamos fazer o cálculo. Bom, aqui sobram dois campeões. Vamos continuar o cálculo e mostrar por que está errado. Segunda linha. Quimes cariocas. Vamos supor que você não sabe quem são os cariocas. Mas aqui está já marcado. Observe aqui em cima. Flamengo, Vasco e Fluminense. Então, quantos títulos tem o Flamengo? Tem três. Quantos títulos tem o Vasco? Tem um. E quantos títulos tem o Fluminense? Tem um. Então, são cinco títulos. Cinco campeões. Para colocar em cinco placas. Então, eu tenho aqui arranjo de cinco times, cinco placas. Que é cinco fatorial dividido por cinco menos cinco fatorial. Aplicando a formulazinha do arranjo. Portanto, cinco fatorial dividido por zero fatorial. Lembrando que zero fatorial é um. Portanto, isso aqui é cinco fatorial. Então, observe. Nas alternativas tem que aparecer cinco fatorial. A não ser que a expressão tenha sido simplificada. Aqui não sobra nenhum campeão. Porque são cinco campeões. Cinco títulos. Cinco placas. Terceira linha. São os times mineiros. Só temos dois times mineiros. Cruzeiro e Atlético. Atlético. Então, vamos lá. Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro. Tem seis títulos. Atlético Mineiro tem um. Portanto, nós temos sete títulos. Para colocar em cinco placas. Porque são somente cada linha cinco placas. Então, eu tenho, novamente, arranjo de sete, cinco a cinco. Que é exatamente o mesmo cálculo da primeira linha. Que dá exatamente sete fatorial dividido por dois fatorial. Então, eu já tenho o primeiro fator, que é este. O segundo fator, que é este. E o terceiro, que é este aqui. Bom. Quarta linha. Aqui sobram dois campeões. Tá? Porque foram duas. Porque nós temos aqui sete campeões. Escolhidos cinco placas. Então, restam dois. Vamos lá agora para a quarta. São os times paulistas. Então, eu tenho Corinthians, Palmeiras, Santos, Paulista, o time Paulista de Jundiaí, campeões da Copa do Brasil. Não é o campeonato brasileiro. Observe. E Santo André. Somando aqui, eu tenho quantos títulos? Três, mais três dá seis, sete, oito, nove títulos. Nove campeões. Para colocar, cinco placas. Então, arranjo de nove, cinco, cinco. Exatamente. Nove fatorial dividido por nove menos cinco fatorial. Isto aqui vai dar nove fatorial em cima e quatro fatorial embaixo. Portanto, esta é a quantidade de placas de times paulistas. Então, este fator tem que aparecer aqui em cima. Porque aqui está indicando somente para determinar a expressão que dá o total de painéis. Portanto, nós já temos aqui o quarto fator, que é exatamente os times mineiros. Aliás, desculpa. Times paulistas. A quinta linha e a sexta linha são placas sem nenhuma restrição. Ou seja, são aqueles dois campeões gaúchos que sobraram. Os dois mineiros. Aqui sobram quatro. Então, já nós temos aqui dois, quatro, oito. E temos mais dois times aqui que não foram computados ainda. Ou seja, nós temos aqui, eu não marquei, mas temos aqui o Criciúma de Santa Catarina e o Sport de Recife, Pernambuco. Então, nós temos aqui um título com um título e aqui nós temos mais oito. Portanto, nós temos aqui na quinta linha, dez times para colocar cinco placas. Portanto, arranjo de dez, cinco a cinco. Aqui, aplicando a formulazinha, dez fatorial dividido por dez menos cinco fatorial. Isto aqui vai dar dez fatorial dividido por cinco fatorial. Aqui, logicamente, restam cinco campeões para formar a sexta linha. Como nós temos cinco e temos que colocar cinco, na realidade, é um arranjo de cinco por cinco. Que, na realidade, é permutação de cinco. Basta permutar todos eles. Então, nós temos aqui, arranjo de cinco a cinco, é o mesmo resultado da segunda linha, que é cinco fatorial. Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis fatores, cada um numa linha. Então, nós temos aqui, no princípio fundamental da contagem, nós temos a quantidade de painéis. Ou seja, sete fatorial dividido por dois fatorial, cinco fatorial, vezes sete fatorial, dividido por dois fatorial, vezes nove fatorial, dividido por quatro fatorial, vezes dez fatorial, dividido por cinco fatorial, vezes cinco fatorial. No mais que a gente simplifique essa expressão aqui, por exemplo, cinco fatorial, posso simplificar com cinco fatorial. Essa expressão restante aqui, não aparece em nenhum lugar, porque aqui aparece aqui, dez fatorial. Aqui não vai estar, aliás, tem dez fatorial. Mas aqui não tem como identificar. Por mais que faça essa simplificação, nunca chegaremos numa dessas expressões aqui. Portanto, não tem alternativa. A questão foi anulada pela banca examinadora no ano de 2021. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal. Ative o sininho para receberem as demais notificações das videoaulas de matemática e suas tecnologias do Enem 2021. Gostou? Dá um like. E vocês que estão estudando para o Enem 2022, nós temos uma playlist no meu canal, Revisão Enem 2022. Lá vocês encontrarão todas as videoaulas de matemática e suas tecnologias do Enem aplicado em 2021. Primeira aplicação e reaplicação. Questão bem interessante, embora tenha sido anulada. Espero que tenha gostado. E até as próximas. E até as próximas. E aí